Uma empresa escocesa irá transformar resíduos plásticos em hidrogênio. Mas a reciclagem química resolverá nossos problemas de resíduos plásticos? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre dois processos interessantes, que são o tratamento de resíduos plásticos e a produção de hidrogênio. A Piu NRE, com sede no Reino Unido, está construindo uma nova fábrica de 24 milhões de dólares na Escócia, que transformará resíduos plásticos em hidrogênio. A empresa diz que usará novas tecnologias para criar uma fonte local de hidrogênio sustentável, a partir de plásticos não recicláveis. De outra forma, destinados a aterros sanitários, incineração ou exportação para o exterior. O hidrogênio será então utilizado para abastecer carros, ônibus e veículos pesados. Há planos para construir uma estação de reabastecimento de hidrogênio no local da usina. A instalação abordará o duplo desafio de enfrentar nosso problema de plástico enquanto cria hidrogênio, um combustível sustentável para gerações futuras. Embora o foco deva permanecer na remoção do plástico da sociedade, ainda há plásticos em fim de vida que precisam ser gerenciados. Essa instalação em particular usa tecnologia da Powerhouse Energy Group, que a chama de DMG, Distributed Modular Generation, ou geração modular distribuída. Essa é uma tecnologia proprietária da empresa de conversão térmica, avançada para produzir energia elétrica e hidrogênio a partir de resíduos plásticos. O DMG é, na verdade, um processo de gaseificação endotérmico subestequiométrico. Difícil, né? Mas calma que vamos simplificar. Esse sistema funciona aplicando uma quantidade significativa de calor nos resíduos plásticos. Isso faz com que eles se decomponham em suas moléculas constituintes e, através de uma série de reações químicas, se transformam em um gás de síntese, ou sim-gás. Uma planta típica processará aproximadamente 40 toneladas de resíduos plásticos por dia e produzirá até 2 toneladas de hidrogênio no mesmo período. Isso equivale a aproximadamente 50 kg de gás de hidrogênio para cada tonelada de matéria-prima. Mas isso levanta uma questão. O que acontece com as outras 38, já que das 40 toneladas de resíduos, eu só retirei 2 toneladas de hidrogênio? Aqui temos que olhar novamente para como o gás de síntese realmente é feito e como você o transforma em hidrogênio. O sim-gás é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, geralmente feita de metano em gás natural, através da reforma do vapor, como uma etapa do processo de geração de hidrogênio para a produção de amônia. Na tela está a reação química, onde temos o metano mais a água, que gera monóxido de carbono e hidrogênio. Para separar o hidrogênio do monóxido de carbono, você adiciona mais vapor e obtém, adivinha, dióxido de carbono. Até agora, ok. Mas o que acontece com esse dióxido de carbono ou CO2? Bem, nesse ponto existem várias possibilidades, como o armazenamento de carbono no subsolo e a utilização do próprio CO2 na produção de combustíveis e até mesmo na produção de diamantes. Nós temos no canal alguns vídeos que falam sobre esse processo de produção de combustível e da produção de diamantes a partir do CO2. E eu vou deixar um card para eles no final do vídeo. Bem, se pensarmos em termos de eficiência, esse método não é lá dos melhores. Afinal, ele obtém 2 toneladas de hidrogênio de 40 toneladas de plástico. Mas tudo depende do que você faz com o CO2 resultante após o processo. Se você gaseificar o plástico para produzir gás de síntese e despejar o CO2 na atmosfera, esse não é lá um cenário muito animador para o meio ambiente. Agora, se esse dióxido de carbono for reaproveitado ou capturado, aí sim esse processo pode ser viável. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa produção de hidrogênio através de plásticos. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado e um deles é aquele que eu mencionei sobre os diamantes. Então clica em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.